Os flocos podem ser de rayon, nylon, cortados num determinado comprimento. A Flock Color possui as mais variadas cores de flocos. Dica para quem quer abrir um negócio com baixo investimento. Conheça uma pequena máquina que dá uma nova textura a diversos materiais como couro, papel ou tecido. Depois de pronta, as peças ficam com um suave toque aveludado. Veja só. Esta máquina de flocagem deixa as peças assim, como se estivessem cobertas com uma camada macia de tecido. O engenheiro elétrico Yoshimi Shi desenvolveu o equipamento em 1986. Com a ajuda da mulher dele, C.L.I. Shi, ele investiu o equivalente a mil reais, fez os circuitos e começou a montar a máquina nos fundos da própria casa. A gente foi divulgando para essas pequenas firmas, pequenas confecções, pequenas empresas que fazem artesanato. A máquina trabalha com quase todos os materiais, como papel, tecido e plástico. A matéria-prima são fios de nylon de várias cores, cortados em pedaços muito pequenos. Qual o tamanho desses flocos? São 0,9 milímetros, bem pequenos, levíssimos, mais finos do que o fio do matéria da aranha. Quase microscópico, né? Exato. O processo de acabamento funciona assim. Primeiro é preciso passar cola na peça. Em seguida, o equipamento faz a flocagem. A máquina cria um campo de força que empurra os flocos em segundos uniformemente. É um campo eletrostático fazendo com que o floco grude entre positivo e negativo. E o floco fica tudo grudado em pé. Dá um acabamento que enriquece, né? O aveludamento, ele fica muito bonito. Então, enobrece qualquer coisa.